Oiê! Voltei! Tudo bem com vocês? Agora eu vou ensinar a cambalhota de costas. Ela é mais difícil mesmo, mas a gente vai conseguir. Eu acredito que vocês também vão conseguir. A gente também precisa daquele colchão. E o pessoalzinho do segundo ano, do terceiro, do quarto, do quinto, já fizeram comigo, hein? O pessoal do primeiro aninho que vai aprender hoje. Então, quando a cambalhota é de costas, a gente faz outras coisas. E eu vou explicar passo a passo. Pega aí! Bom, primeiro passo, a gente vai sentar no colchão com as pernas dobradas. E aí a gente vai jogar o corpinho para trás, nesse movimento de sentar. E a perninha para trás. Quando a gente jogar as duas pernas lá atrás, o nosso corpo vai rolar. Só que se a gente fizer devagarinho, sem ninguém ajudar, aí a gente não vai conseguir rolar. Na escola, eu ajudo vocês. Então, aqui nós vamos ter que fazer um pouquinho mais rápido. Então, nós vamos fazer o movimento e volta. Se você conseguiu fazer isso, você já consegue fazer a volta completa. A gente tem que fazer um pouquinho mais rápido. Se a gente fizer um pouquinho mais rápido, nós vamos conseguir. E o joelho a gente pode colocar do lado de uma orelha ou do lado da outra orelha. Só não pode abrir a perna uma em cada lado. Tem que ser os dois joelhos do mesmo lado para fazer o rolamento. Vamos lá? Então, a gente se preparou, jogou a perninha e rolou. Vamos mais uma vez? A gente tem que sentar e dobrar a perninha. E aí a gente vai jogar o nosso corpinho para trás. Vamos lá? Jogou e rodou. Então, esse é o rolamento de costas que nós fazemos nas nossas aulas. E aí vocês vão fazer aí e vão me contar como foram. Tá bom? Beijo, pessoal! Tchau, tchau!